Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Estamos iniciando o Conexão e Debate do dia de hoje. Hoje, neste domingo, o convidado é o diretor do hospital Nossa Senhora do Carmo, Sérgio Marocco, que vai nos falar sobre a reforma do hospital, sobre a regionalização dos hospitais, sobre a falta de médicos e sobre a demissão do doutor Gaúcho. Nós também temos hoje, na trilha do dia, no Conexão e Debate, Mercedes Sosa. Nascida em Tucumã em 1935, morreu em Buenos Aires em 2009. A Mercedes Sosa é conhecida pela sua alma latina, pela voz crítica às ditaduras, pelo apelido de La Negra, pelos seus longos cabelos negros. Foi uma ativista de política de esquerda, perseguida nos anos 70 pelas ditaduras na América Latina. Tinha um repertório baseado na temática política social e foi uma das que iniciou um estilo chamado Nueva Cancion, que também teve a influência nos anos 70. Influenciou muito Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque. Vamos então para a primeira música, com a Mercedes Sosa, iniciando o Conexão e Debate de hoje. E depois estaremos recebendo o nosso convidado, o diretor do hospital, Sérgio Marouco. Violeta Parra era chilena. Violeta Parra era chilena. Violeta Parra era chilena. Violeta Parra era taşedaduras, uma das queixas zas!". Al vulnerabilities do verdadeiro, abraço da sua alma à extraçar... A gente não tem que seixar, ano menos SDK pode nem por cara A gente sempre empieza no Canada com a vidauster de história Obrigado pela vida que me deu tanto, me deu o sonido que é o abecedor, com as palavras que penso e declaro. Madre, amigo, hermano, iluso alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida. Muito obrigado. A veces sabía, Tejada Gómez sabía que alguna vez muchos tenían que salir y él compuso hace mucho tiempo una canción que se llama canción de las simples cosas, de las pequeñas cosas. Nosotros esperemos que le guste a ustedes. Hola, estamos entrando no ar com o nosso Conexão em Debate, na Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. E hoje no Conexão em Debate, nós temos a presença do nosso convidado, diretor do Hospital Nossa Senhora do Carmo, Dr. Sérgio Marocco. Ex-secretário de Saúde, ele vem nos falar um pouco sobre a situação da saúde no nosso município e a reforma do hospital. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Dentro do possível, né? Vamos, como primeira conversa, o senhor está avaliando a situação da saúde. Como o senhor foi secretário de saúde durante o governo anterior, agora assumiu a diretoria do hospital, tendo como função, foco principal da sua atuação é a questão da reforma do hospital. Queria que o senhor falasse um pouco nesse primeiro, nosso primeiro bloco, sobre a situação da saúde, sobre o significado, a importância do hospital para a nossa cidade, o seu histórico, o que ele representa. E depois, mais adiante, a gente fala um pouco sobre a reforma e outros pontos relativos à questão da saúde. Pois não. A saúde, em TAPS, ela tem que ser examinada dentro do contexto da saúde no Brasil. Sim. Segunda-feira, eu estive no pronto-socorro em Porto Alegre para visitar uma pessoa que de TAPS que estava hospitalizada lá. Me deu vontade de chorar. No pronto-socorro em Porto Alegre? No pronto-socorro, que é o melhor hospital que tem no Rio Grande do Sul para pronto-socorro. Para esse atendimento de emergência? Para emergência. Quem cai ali, quebrar, o jeito que for, sai recuperado. Mas me deu vontade de chorar por ver aquelas pessoas, na sequência de leitos, olhando com um olhar triste, porque faltava o atendimento necessário. Estavam abandonadas ali, porque a quantidade de pessoas que têm necessidade de atendimento é muito maior que a capacidade brasileira de atender. O SUS, que é o melhor programa do mundo. é o melhor programa do mundo. A prova está que muitos países do mundo todo vêm aqui para tomar conhecimento do SUS, da sua essência. Agora, para que o SUS funcione como tem que funcionar, está faltando muita coisa ainda. No Rio Grande do Sul, nós temos regiões que estão menos pior. Em TAPES, nós temos muitas dificuldades. Muitas dificuldades. A prefeitura investe de 27% a 28% do orçamento na saúde em TAPES. Na saúde em TAPES. É uma coisa fantástica. A lei manda investir 15%. 15%. É quase o dobro. É quase o dobro. Nós estamos, estávamos no ano passado, entre os 10 municípios do Rio Grande do Sul que mais investem na saúde. Mas temos um motivo, então, que nós temos. Então, não é um problema de investimento da saúde hoje no Brasil? É que quem investe menos do que nós, atende menos ainda, entende? Por exemplo, Porto Alegre está investindo 22%. Se aproxima, né? Se aproxima. Mas o volume de dinheiro em Porto Alegre é muito maior. Mas, mesmo assim, é muito precário o atendimento ao povo. Mas, como o programa SUS é o melhor programa do mundo, porque ele dá acesso ao milionário, ao mais pobre, ao baixo, ao alto, a todas as raças, ninguém pode ser atendido pelo SUS de uma maneira diferente do outro. O SUS é fraterno, o SUS não cobra nada. Quem cobra, o médico, a enfermeira, o paciente, sei lá quem for, o hospital que cobrar de algum paciente do SUS, ele vai ser condenado. É só ter prova e ele é condenado. Porque o SUS veio para atender a população carente. Isso, então, João. E, a mais pegar e dizer que o programa é maravilhoso tudo e não funciona, é uma verdade. Agora, o pior é se nós não tivéssemos nem programa. Bom, pelo menos tem um programa. Nós temos um programa e ele vem melhorando de ano para ano. Veja o nosso hospital aqui, ó. TAPS não precisava ter hospital, porque cidades com menos de 20 mil habitantes não têm necessidade de ter hospital. Está se transformando todo o atendimento de saúde em rede. Sim. Com hospitais regionais, com média e alta complexidade. E o nosso hospital aqui é de pequena complexidade. Então, o nosso hospital, junto com muitos outros hospitais, tem que atender a pequena complexidade. O que é a pequena complexidade? São as pequenas cirurgias, são todos esses tratamentos que podem ser feitos dentro de um pequeno hospital, que não exigem aparelhos de milhões de dólares. operações de apêndice, hérnia, enfim, perna quebrada, você tem como prepará-lo para mandar para um hospital de média e alta complexidade para ser feito um serviço. Um pré-infarto. Sim. Quantas pessoas da população aqui têm sido atendidas ali em TAPS, aqui no nosso hospital, e é identificado, porque se tem, não se tem em todos os aparelhos, mas se tem os aparelhos básicos. Suficiente para perceber que está tendo um pré-infarto. Tem, ser de seis a oito horas para mandá-lo para um hospital, para o Instituto Coração, e a pessoa é salva. Quase que sem deixar nenhum problema. Agora, se tu não tem isto, a pessoa morre ali, ou fica totalmente com a saúde prejudicada para o resto da vida. Sim. Um derrame, um pequeno derrame atacado no início, identificado no início, como tem sido feito aqui, muitas vezes, pelos nossos maravilhosos, dedicados funcionários da saúde do município. Nós temos gente muito boa, muito boa, de todos, desde o médico até o mais modesto enfermeiro, gente muito dedicada, com muito carinho, com muita competência, que termina encaminhando e conseguindo alguma coisa. Sim. Longe de atender tudo aquilo que nós precisamos. Porque nós não temos ainda uma estrutura de hospital pronto. É o que está se fazendo na reforma. Com a reforma feita, vamos entrar numa rede que alguns municípios que têm um hospital pequeno vão ser especializados numa determinada especialidade. Como é que ficaria aqui nessa nossa região? Bom, isso tudo não está definida a rede. Certo. Por exemplo, a Barra do Ribeiro, que durante oito anos tem um hospital maravilhoso lá que nunca funcionou, vai começar a funcionar dentro de quatro meses, vai atender partos. partos para a região? Para a região. TAP, Sentinela, Sertão Santana? Certo, exatamente. Barra do Ribeiro? A região vai ser lá na Barra. Lá na Barra. Não mandou para lá, o SUS não paga. Ah, certo. Entendeu? O SUS só vai pagar o parto se for lá. Agora, se chega lá e é alta complexidade, aí manda... Para Porto Alegre. Mas isso é 3, 4, 5% do número. Tem que atingir 95 partos ali para ter. E nós não atingiríamos 95 partos? Nem Barra do Ribeiro, nem Sertão Santana, Dom Feliciano. Mas a região... Teria essa demanda. Tem essa demanda. E isso evita ambulância, terapia relativa a partos. Fica muito mais fácil, João. Uma família daqui ir na Barra do Ribeiro visitar, só querendo... E eu sempre ouvia muito quando secretário, pô, mas não nasce mais ninguém em TAPS, vai tudo para Camacuã, vai para Porto Alegre. Não, não é assim. Eles, o registro é assim, ó. Nascido em Camacuã, natural de TAPS. Exato. Entendeu? O documento, ele é natural de TAPS. E o hospital de TAPS ficaria dentro dessa configuração regional aí, ficaria com qual a especialidade? Boa pergunta. Tudo leva a crer que a nossa especialidade, tudo leva a crer. Isso eu não tenho confirmação nenhuma. Que nós vamos ter traumatologia e ortopedia como especialidade. E cirurgias até um grau. Só para o telespectador entender. Bom, a gestante vai à Barra do Ribeiro e a pessoa que lá na Barra do Ribeiro quebrou um pé, vem a TAPS. A pessoa na Barra que vem a TAPS. Por quê? O hospital de TAPS não teria condições de ter traumatologia, atender gestante, fazer partos, atender cardiologia, atender todas as especialidades. Tampouco o da Barra do Ribeiro. Então, o governo do Estado resolveu organizar essa regionalização. Essa reorganização. Essa reorganização. Que se chama de rede. Que é uma rede. Que é uma rede. Cada região do Estado vai ter a sua rede. Por exemplo, Dom Feliciano, tudo leva a crer que vai ser especializado em oftalmologia. Sim. Entendeu? É mais fácil nós iremos daqui a Dom Feliciano. O pessoal do Centinelli é Dom Feliciano, de Arambaré é Dom Feliciano. Então, o SUS vai proporcionar em Dom Feliciano condições muito próprias para atender todos os problemas de oftalmologia. Só para o nosso, quem está assistindo também entender, isso não significaria que a pessoa que está com uma emergência tenha que ir para um outro, não possa procurar o hospital para um primeiro atendimento. O primeiro atendimento, o nosso atendimento de TAPS é feito no nosso hospital de TAPS. O primeiro. E dali é encaminhado. Eu vou ter que chamar o comercial e nós retornamos depois para dar mais uma conversadinha sobre o hospital e entrar já na questão da reforma do Nossa Senhora do Carmo. Perfeito. E a nossa música de trilha sonora de hoje é Mercedes Sosa. E vamos lá, tudo cambia. Inclusive, esperar que tudo cambia também na área da saúde nesse país, né? Tudo cambia, Mercedes Sosa. Vamos para o comercial. Julio Nunhausen, chileno, tudo cambia. E muda, 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 muda. E muda, 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 mud E assim como tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. E assim como tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. E assim como tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. E assim como tudo muda, tudo muda, tudo muda. E assim como tudo muda, tudo muda, tudo muda. E assim como tudo muda, tudo muda. E assim como muda, tudo muda, tudo muda. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Retomando então para o nosso segundo bloco do Conexão em Debate. Hoje com a presença do diretor do hospital Nossa Senhora do Carlos, Sérgio Marocco. E nós conversávamos no bloco anterior sobre a regionalização dos hospitais, de uma rede de redes de hospitais que está sendo formada pelo governo do estado. E onde TAPES, o hospital de TAPES, teria uma tarefa, uma especialidade. O de Barra do Ribeiro, Dom Feliciano, cada um ficando com uma especialidade. Aqui em TAPES nós teríamos traumatologia. Possível, né? Existe ainda a possibilidade de mudar essa rede. Mas que não prejudicaria o atendimento se uma gestante tiver que ter um parto. Certamente, acaba tendo que... Era uma forma de economizar do governo do estado. Vamos entrar agora mais especificamente sobre a situação do hospital Nossa Senhora do Carmo, e nesse segundo bloco, e sobre a reforma do hospital que está ocorrendo agora. Em primeiro lugar, eu leio sempre com muita atenção a criação do Hospital Nossa Senhora do Carmo. O Hospital Nossa Senhora do Carmo foi criado em 1944. A Comissão para a Constituição do Hospital começou em 1944. Prefeito José Hermínio Soares. Em 1944, ele teve a grande visão de que TAPES poderia ter um hospital para atender a região, que prestou, nesses 62 anos, que levou 5 anos, prestou relevante serviço. Muito pouca gente pode dizer que não precisou do hospital até hoje. Muito pouca gente. E quanta coisa boa fez o hospital. Quanta fará ainda. Só que, como tudo na vida, passa. As árvores passam, os animais passam, as pessoas passam. O hospital também precisou de uma reforma. Ele já estava sendo... Já tinham fechado o bloco cirúrgico, porque já não... Problemas estruturais. Problemas estruturais, problemas técnicos. E aí, nós ia terminar sendo fechados. Bom, então, esses homens que eu estou vendo aqui, o Hermínio Soares, o Lídio Peixoto, o doutor Olavo, o doutor Solon, Manuel Cardoso, o Luiz Pinhatti, Antônio Joaquim de Quadros, enfim, essa coisa... Teófilo Farias, essa turma, Alberto Cardoso Filho, os Alfonsinho, Armando Nunes Rebeu, as empresas que doaram dinheiro para iniciar. Veja só. E depois disso, sempre houveram pessoas dedicadas que foram lá dar o seu melhor pelo hospital. Quantos diretores passaram horas trabalhando, quantos perderam tempo, perderam até dinheiro. Eu sei de casos de diretores, tomara que não aconteça nada, mas sempre acontece alguma coisinha. Assim, de que tiveram que botar do próprio bolso, porque... Os prefeitos todos, eu estou juntando, viu, João? Eu estou fazendo um esforço muito grande, assim, com muito prazer. Eu sou um aposentado, um cara que não tem mais nada de ambição na vida, que não ser feliz dentro do possível. Estou juntando as placas antigas lá. Ali aparecem os ex-prefeitos que trabalharam. Qual é o ex-prefeito que não fez alguma coisa pelo hospital? Todos deram a sua conta. Todos eles deram a sua conta. O outro espiritual não é de ninguém. Isso passa. Eu sou um diretor. Quantos antes de vir e quantos virão depois? E todos imbuídos da mesma vontade. Certo. Trabalhar auxiliando. Quantos médicos dedicaram anos e anos da sua vida para ajudar a população ali? Quantas enfermeiras, quantas técnicas, todo o pessoal da saúde? Tudo isso foi... Isso é tão bonito, João. Sim. Porque tem que ter pessoas que gostem dessa área da saúde. Eu, por exemplo, o Tejada. Eu era prefeito de uma cidade e, ao mesmo tempo, o secretário da saúde. Porque eu gosto disso. Eu tenho enorme satisfação em poder fazer alguma coisa. Eu fico muito constrangido quando chega alguém e me agradece por eu ter ido visitar. Eu fico com vergonha. Eu é que tinha que agradecer por ter tido oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. Vamos lá à reforma, então. Bom, chegamos nessa situação, contribuição de várias pessoas. Passou o tempo e foi necessária essa reforma. Bom, como é que está hoje os atendimentos? Como fica essa situação toda? Vamos ver os valores, as verbas que nós temos? Vamos ver os valores. Bom, isso começou com a vinda do secretário Ciro Simone aqui. Estavas lá, né? Estavas lá. No dia 6 de julho de 2012, a Secretaria Estadual de Saúde para Ampliação Internação Obstetrícia, E, quarto, repassou R$ 64.870. Aqui está o número do processo. E no mesmo dia 6 de julho, repassou mais R$ 481.891,35 para requalificação, para o pronto atendimento, para a imaginologia, que é a raio-x, aquelas coisas todas. Que hoje em dia, tu vê, nós tivemos que desmanchar o nosso. Estamos fazendo em cama com os raios-x. Para poder, depois que tiver a infraestrutura, reconstruir. Reconstruir, nós já temos a possibilidade de ter um aparelho moderno de raios-x para o ano que vem. Agência transfusional, departamento de resíduos e necrotédia. Depois, em 1º de julho de 2013, da consulta popular, que estava perdida. Já tinha passado o tempo, essa verba... Não, aqui, me desculpe, eu confundi. Junto aqui, que é o Centro Cirúrgico de Esterilização, consulta popular, R$ 147.038. Em 1º de julho de 2013. E uma quarta verba... E uma quarta, que chegou agora em 3 de fevereiro de 2014, de R$ 616.600. Ao todo? Ao todo, R$ 1.310.400. O custo da reforma do hospital vai ser de R$ 1.310.427. E R$ 0,227. Que foi licitado... Que hospital sairá depois dessa reforma? Sairá um hospital de baixa complexidade, para esse atendimento à saúde da família. Certo. Complementando que os postos de saúde, que teríamos que falar, as postos de saúde são fundamentais. Nós temos quatro postos, eles têm que funcionarem, têm que ter médicos. Que foi um problema que nós tivemos ano passado. Um problema muito sério, ano passado, não depende de ninguém, não se conseguia, ninguém conseguia médicos, nem em Porto Alegre, nem em Camacuã, nem... Hoje temos um médico cubano atendendo. Que é... Olha, eu já falei quatro vezes. Parece que está fazendo sucesso. Ele é um sucesso, é um homem experiente. Já trabalhou seis anos na Venezuela, dois anos no Haiti. E a população está gostando. Pois, eu não tenho informação. Eu tenho informação, que eu vou visitá-lo ali no hotel e converso horas. Para ver, é uma vocação, ele tem uma vocação desde menino para ser médico. E ele tende, é médico de família. Ele não é cirurgião cardíaca, cirurgião do cérebro. Ele é médico de família. Ele é médico de família. Que é o forte da medicina cubana, né? Que é a forte da medicina, que é o modelo. Nós temos, então, os postos de saúde que fariam aquele primeiro atendimento. Tendo médico, já reduz o hospital. Nesse período que não teve médico, como é que estão os números? Como é que foi o atendimento no hospital, nesse período que não tinha... Era... Foi terrível, João. Muita gente? Foi terrível. Porque se não tem médico no meu posto de saúde, eu vou procurar o hospital. Tu vê. E vai congestionar lá. O posto de saúde atende obrigatório por dia útil, 30, 15 consultas de manhã e 15 de tarde. Dá 30 por dia. Vezes 4 são 120 por dia. Em 20 dias são 2 mil e 400 atendimentos. Que caiu tudo para o hospital. A não ser o posto do Arroio Teixeira, onde nós temos lá um... O doutor Vicente. O doutor Vicente. Que olha, com que orgulho eu falo no doutor Vicente. Eu tenho orgulho de muitos membros. Mas o doutor Vicente é um patrimônio do município. É um homem daqui dedicado. Ele tem tudo organizado. Ele tem os levantamentos todos feitos. O doutor Vicente é, assim, um modelo de profissional. É um homem extraordinário. Então, esses 2 mil e 400 pessoas que não foram atendidas no posto, onde é que foram? Pro hospital. Pro hospital. Então, eu tenho aqui, só para ver, do dia 24 de dezembro ao dia 1º de janeiro, foram atendidas 1.252 pessoas ali. Nós que estamos com dificuldade, porque tivemos que sair da... Fechar aquela parte. Levamos lá para aquele canto do hospital, onde se aproveitou uns quartos ali. Tudo precário. Porém, com limpeza garantida, com assepsia garantida. Atendemos 1.252 pessoas ali. Vamos para o terceiro bloco. Bom. E nossa trilha sonora de hoje, nossa trilha musical com o Mercedes Sousa. Então, nós... Sole, pido, adeus. Mercedes Sousa e voltamos para o bloco final, né? Mas poderíamos ter mais uns dois, três blocos. Porque esse assunto, ele vai longe. Estou recém começando. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos. Agora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Sólo le pido adeus. Que o normal não me seja indiferente. Que das re secas mortes não me encontre. Mas se é solas sem haver feito o suficiente Só lhe pido a Deus Que o injusto não me seja indiferente Que não me abaste de outra lequilla Depois que uma guerra me hará nesta a suerte Só lhe pido a Deus Que na guerra não me seja indiferente Que é um monstro grande e quizá forte Toda a pobre inocência da gente Que é um monstro grande e quizá forte Toda a pobre inocência da gente Que é um monstro grande e quizá forte Só lhe pido a Deus Que o injusto não me seja indiferente Se um traidor pode mais que uns cuantos Que esses cuantos não me esquecem facilmente Só lhe pido a Deus Que o futuro não me seja indiferente É só lhe pido a Deus Que a guerra não me seja indiferente Que é um monstro grande e quizá forte Toda a pobre inocência da gente Que é um monstro grande e quizá forte Toda a pobre inocência da gente Toda a pobre inocência da gente Toda a pobre inocência da gente Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Voltamos para o nosso terceiro bloco, com o diretor do hospital, Sérgio Marocco. E nesse bloco, a primeira pergunta, vamos retornar à questão dos médicos. Nós tivemos um convênio com a Cruz Vermelha, que no ano passado não foi assinado a prorrogação desse convênio. Como é que ficou a situação antes, durante aquele convênio, e agora com o final do convênio? Eu sei que teve uma certa turbulência nos primeiros meses, mas como é que está a situação hoje? Todos os médicos atendendo no hospital. Bom, o assunto relativo a Cruz Vermelha, eu não tenho nada a dizer. Isso é um assunto administrativo, foi bem administrado, no meu entender, pelo prefeito. E não realizar a renovação. E não renovar, porque... Não cumpriu com o objetivo? Não cumpriu, não conseguia médico. Como é que, quando cessou a responsabilidade de conseguir médico, nós temos médicos em oferta hoje em dia? Quantos médicos tem hoje? Hoje, nós temos médicos todos os dias. Bom, em primeiro lugar, no fim do ano, a nossa angústia, no fim do ano, Natal, já com esse problema da Cruz Vermelha se retirou da parte. Nós chegamos a ter três médicos em fim de semana, três médicos no Natal, três médicos no primeiro do ano. Sendo que até tinha, das duas jovens médicas que se informaram, que prestaram relevante serviço ali. Mas não tinha nada a ver com as relações anteriores. É que uns vão falando para os outros que, em TAPES, a relação do governo municipal com o hospital e com os médicos é normal e boa. Então, passamos a ter médicos. Nós não temos mais falta de médicos agora. Mas tínhamos uma rotatividade na época da Cruz Vermelha? Tínhamos uma rotatividade, é, tínhamos uma rotatividade, mas que faltava médicos. E que gerava essa rotatividade, faltando, não tinha um permanente de um grupo. O que mudou? Foi isso que eu falei. Uns foram falando para os outros, olha, no hospital de TAPES, apesar de estar em obras, apesar das dificuldades ali, falta isso, falta aquilo, mas há um relacionamento muito bom do corpo de enfermagem, do corpo técnico, do nosso grande doutor Francisco, o diretor técnico. Então, nós tratamos os médicos com o maior respeito e carinho e eles transmitem para a população que estão bem. Sim. E a população sente, porque recebemos muitas queixas de vez em quando, a população quis, mas não dos médicos, mas recebemos queixas. Mas, durante um período foi, o foco das críticas e a população era a questão da falta de médicos. Exato. Isso aí foi até novembro, dezembro, né? Exato. E pegamos esse verão com calor que há não sei quantos dezenas de ano acontecer e tudo ali, tudo improvisado. E eles passavam o calor também e tudo e deram conta do serviço. Há reclamações? Há reclamações. Mas houve muita gente, que até falei antes, não gosto de agradecimento. Mesmo nós estamos cumprindo a nossa obrigação, mas muita gente levava presentes para os médicos, para os enfermeiros, palavras de agradecimento. Isso paga qualquer coisa, tio. Não tem maior recompensa para quem trabalha na saúde do que ver que a pessoa que foi atendida está satisfeita. O que é que houve com o doutor Gaúcho? Que nós acompanhamos pelas redes sociais, que a demissão dele causou uma certa comoção, vários posicionamentos nas redes sociais. Isso foi recente, foi dias atrás agora. O que houve? Porque não é a primeira vez que há um rompimento de contrato entre o hospital e o doutor Gaúcho. O senhor poderia nos colocar o posicionamento do hospital sobre essa situação? Já que a gente está falando de médicos, né? E eu teria que fazer essa pergunta porque é um fato que está aí na pauta do dia, né? Eu sou o diretor administrativo. O doutor Fernando Gaúcho já apresentou ao longo dos anos grande serviço à população. Grande serviço à população. Mas, sobre esse assunto eu não posso falar porque ele é um assunto médico, é um assunto técnico. Houveram razões que nos obrigaram. Eu vou lhe perguntar então, não vou mais entrar no... Mas há duas versões. Ele alega que ele fez algumas denúncias para o Cremers sobre problemas técnicos que o médico acaba... Isso não acontece aqui, aconteceu recentemente em São Leopoldo, enfim... E que solicita ao Cremers uma investigação sobre problemas técnicos para o exercício da medicina. E temos também uma posição com relação ao governo, uma primeira posição do líder de governo, enfim... De pessoas ligadas ao governo municipal, de políticos, com relação a que ele infringiu algumas determinadas normas. O que que o senhor... Eu não quero que ele entrar em detalhes, porque o senhor tem que preservar realmente... É um processo do... Sim, sim, uma força ética e até para preservar o... Ou preservar, enfim... Mas, qual dessas duas versões o senhor coloca, assim, sem entrar em detalhes? Foi problemas dessa denúncia ou foi problema com relação à atuação do profissional? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. E aí, perdeu a confiança? Perdeu a confiança. Nos chegou no dia da coisa, a tal de denúncia que ele fez que é infundada. Sim. Que aí eu posso falar, porque é parte administrativa. Essa eu posso falar. É infundada, nós já tivemos, né? E que, se fosse verdadeiro, o hospital estaria fechado. Como foi feito em alguns outros locais que o Cremers pode atuar através do conselho... Então, reunimos a direção técnica, esse empresário de médicos agora, o doutor Ricardo, o doutor... O diretor técnico, o doutor Francisco, a doutora Soni. O grande conselho deliberativo que nós temos agora, que era uma das condições para aceitar ter um conselho deliberativo atuante, que cobre e tal, deu total apoio, assinou o documento. Ele não foi... não foi rompido nada com o doutor. Foi pedido para ele não fazer mais plantão. Um afastamento. E ele pode internar. Não, não tem problema. Ele está com pacientes internados lá. Só que ele tem que ir lá, ele tem que assinar uma coisa direitinho, é tratado normalmente. Plantão não, porque no plantão é que tem algum... tiveram problemas, entendeu? É coisa assim, que eu não tenho, em primeiro lugar, competência para falar no assunto. Não tenho direito de falar no assunto. Mas digo assim, nós fizemos um custo pessoal grande, com muita tristeza pessoal, tomamos a atitude de não tomar. Eu lhe pergunto porque nós também já ouvimos, o jornalista Bira Costa fez uma entrevista com o doutor Gaúcho, nós precisávamos também, minimamente, ter uma posição do outro lado do processo, que é o setor administrativo do hospital, enfim. Vamos usar a questão do conselho... Mas eu gostaria de dizer uma coisa, eu não me arrependo um milímetro de ter tomado a atitude que eu... A primeira assinatura é a minha, depois todos os outros assinaram, está aqui o documento. Não, inclusive o documento foi parar na internet, né? Mas só aparece o meu nome, mas é assinado por todos. Sim. Só para que o senhor entenda que esses assuntos... Hoje em dia a tecnologia faz com que tenha que ser debatido os assuntos. A questão do conselho municipal de saúde, ele ajuda, atrapalha, não influencia na gestão da saúde e na questão do hospital. Qual é a opinião que o senhor tem? É importante, não é importante? O conselho municipal de saúde é fundamental. Tudo passa pelo conselho. Nós vamos poder... Por exemplo, essa verba agora aqui, primeiro foi aprovada pelo conselho, agora a Câmara autorizou o lançamento do orçamento. E vamos fazer a licitação em seguida, já está começando as tratativas. Conselho municipal de saúde, cada vez melhor. As pessoas estão se interessando. Eu me lembro logo quando eu cheguei aqui, ele... Não tinha nem local próprio. Hoje em dia temos uma sala de conselho, aquilo é muito próprio, tem vários conselhos municipais. Nós não conseguimos fazer nada sem que o conselho municipal de saúde aprove ou condene os orientes. Eu sou submisso ao conselho municipal de saúde. Boa relação? Péssima. Péssima. Pessoal com o presidente, péssima, mas aí é um problema. É um problema. Eu e dele. Mas ele é fundamental. Fundamental. Respeito a ele, honesto. Sim. Honesto. Ele cumpre a função de fiscalizar, quando eu falo ele, eu falo conselho, né? Não vou individualizar na figura de um ou outro conselheiro. Mas o conselho cumpre a função constitucional de fiscalizar. Cada vez mais. Está aprimorando. Ele é muito dedicado, ele é estudioso. Essa fiscalização para alguns, às vezes, alguns administradores é algo que gera um certo atrito. Mas, pelo que eu percebo, pode vir ajudar. Ela ajuda, certamente. Como o conselho deliberativo, que é o órgão máximo, esse, então, esse faz parte da direção do hospital. E o municipal de saúde atende toda a saúde, né? Tinha todo o município, tem obrigação. Então, eu falo que, pessoalmente, tem alguma dificuldade com o presidente, mas aí é coisa pessoal. Ele comigo e mesmo com ele. Mas o trabalho dele, eu elogio, respeito e sigo as coisas que ele marca. Nós vamos para o intervalo e depois temos o último bloco. Hoje faremos quatro blocos, né? Porque o assunto é saúde. E nesse bloco nós teremos Mercedes Sousa, Caetano Veloso, Chico Buarque, Cal Costa e Milton Nascimento. Imaginem todo mundo cantando e vejam o videoclipe Volver à Luz 17. É fantástico esse clipe porque transborda talento. Talvez estejam aqui Caetano, Chico, Gal, Milton e Mercedes. A minha geração. É a sua geração. A minha geração. Que saudade. 2009, ela morre com 74 anos. Ah, Mercedes Sousa. Ah, Mercedes Sousa. É um grande encontro com vocês, então. Volver à Luz 17. Obrigado, Chico. Obrigado, Caetano. Por invitarme. Sou muito feliz. Muito amável. Obrigado. É como descifrar signos, sincero, sabio, competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Isso é o que sinto eu, neste instante fecundo. Se vai enredando. Se vai enredando, enredando. Com o meu amor, na iedra. E vai brotando, com o meu amor. Com o meu mosquito e na piedra. Com o meu mosquito e na piedra. E vai, sim, 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 sim. Com o meu passo retrocedido, quando o de vocês avança. O arco das alianças. A penetrado em meu nido, com todo o seu colorido. Se vai passear por minhas penas. E até a dura cadena, com que nos ata o destino. É como um diamante pino, que alumbra a minha alma serena. Se vai enredando, enredando. Com o meu amor, na iedra. E vai brotando, brotando. Com o meu mosquito e na piedra. Com o meu mosquito e na piedra. E sim, sim, sim. O que pode o sentimento, não o pode o saber, nem o mais claro proceder, nem o mais amplo pensamento. Tudo o muda no momento. Qual mago condescendente nos aleja dulcemente de rencores e violências. Só o amor com a sua ciência nos torna tão inocentes. Se vai enredando, enredando. Com o meu muro, na piedra. E vai brotando, brotando. Com o meu mosquito e na piedra. Com o meu mosquito e na piedra. E sim, sim, sim. Com o meu mosquito e na piedra. Amém. 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 Voltando para o último bloco, nós vamos tratar dessa questão, nós já conversamos sobre a reforma do hospital, sobre o sistema, como é que vai ficar a regionalização da saúde nos blocos anteriores, a questão dos médicos, mas vamos continuar nessa questão dos médicos, só que vamos pegar o enfoque agora dos postos de saúde. Hoje, funcionando, diretor Sérgio Marocco, funcionando os postos de saúde com médico, funcionando o trabalho dos agentes comunitários de saúde, agentes de saúde da família, desafoga o hospital? Não só desafoga o hospital, como dá um melhor atendimento à população, informação da área técnica, 70% das pessoas que vão no hospital seriam atendidas muito melhor no posto de saúde. Sim. Por causa do atendimento, o tempo para ouvir, para saber, a prevenção. As pessoas, no posto de saúde, eu tenho falado com o cubano, conforme eu já falei, tem o trabalho do doutor Vicente, tem outros trabalhos de outros médicos. No posto de saúde, o cidadão é conhecido, o médico sabe com quem que ele está lidando. O doutor Júlio Cubano está organizando. Júlia Coeiro. Júlia Coeiro. Ele estava me contando como é que ele vai fazer o cadastro de cada João que for lá. O pai, a mãe, o filho, as doenças que já teve, tal e coisa. O histórico. O histórico. Chega o João lá, com uma dor aqui assim, se ele já tem o histórico, ele sabe que essa dor aqui é assim, pô, essa dor aqui tem que ser bem observada. Então, é uma dor, é uma costela, alguma coisa, entendeu? Então, o posto de saúde, eu tenho um carinho enorme pelo posto de saúde. Nós temos três postos, dois postos novos, feitos há pouco tempo. Tem o central ali, que um dia vai ser reformado, e tem lá o do Arroio Teixeira, doutor Vicente, que ele tem, ele conhece toda a população. Sim, sem dúvida, fazem mais de 10, 15 anos. Todos, ele tem um por um, isso aí é uma coisa fantástica. Bom, e aqui, eu tenho levantamento dia por dia de fevereiro. Nós chegamos a ter, eu tenho levantamento, o que é feito de manhã, por exemplo, dia 1º de fevereiro, 32 atendimentos de manhã, 25 de tarde e 35 de noite. No hospital. No hospital. 92 pessoas dia 1º. 81 dia 2º. Por aí vai indo. Nós temos 120 atendimentos por dia. No dia que funciona... Os postos de saúde com mente. Aqui, ó. No dia 12, funcionou um posto de saúde ali, baixou para 76 atendimentos. Quando não funciona. Quando não funciona, o negócio explode. Mas, 126, que no dia 8 de fevereiro, 126 atendimentos no hospital. Tinha posto de saúde sem médico. Sem médico. Posto de saúde sem médico. Então, o posto de saúde... Venha ser e será, se Deus quiser, vem outro médico cubano, parece que vem em abril agora. Sim. Então, nós vamos ficar com dois postos atendidos por especialistas em saúde da família. Mais o doutor Vicente, são três postos. E, provavelmente, será encontrado um outro médico no quarto posto. No quarto posto. O hospital precisa de quantos médicos? O hospital aí vai ter que ter o seu médico... Quantos seriam necessários para o hospital? O senhor ficaria tranquilo enquanto diretor do hospital? Temos tantos médicos, essa é a equipe... Ou seja, um médico permanente e um para acompanhar as remoções. Que pode ser... Isso durante um dia teria que ter dois médicos? Durante o dia, um médico necessariamente, permanentemente lá... Para o atendimento. E o outro, nessas coisas, para fazer as remoções, não é? Agora, sábado e domingo se reforça porque os postos não trabalham sábado e domingo. Então, João, assim, eu vejo que as coisas vão melhorar. Lentamente, não há vara mágica, não tem mais dinheiro do que o que é repassado, não tem como repassar mais do que o que existe hoje. Não tem como, é demais. Certo. O governo federal teria que repassar 6% do orçamento, repassa 2% ou 3%. O estadual, 12%, repassava 7% ou 8%. Aumentou esse ano. E o município, 15%, passa 27%, 28%. Então, não pode fazer rua, não pode arrumar isso, não pode arrumar aquilo, não pode arrumar praia, não pode arrumar nada. Certo. Isso vai mudar, um dia vai mudar. Mas havia muitas críticas da população, porque mesmo com esses 27%, estavam com problema. O senhor acredita que a partir de agora vai melhorar? Porque vai se manter o mesmo orçamento. Mesmo orçamento, sim. Por que vai melhorar? Olha aqui. E em 2011, ia um ônibus com 44 passageiros às 5 da manhã. Certo. Junto ao prefeito eu consegui um micro-ônibus às 10 da manhã. Então, de 44 passou para 66. Depois consegui, com o prefeito, dois ônibus. Um às 5 da manhã e outro às 10 da manhã. São 92 pessoas que vão por dia para Porto Alegre para consultar. 92 pessoas por dia. Em 20 dias são 1.800 pessoas. Em 10 meses são 18 mil pessoas, mais que a população de TAPS. Fora o hospital e fora os pós. A nossa saúde pública está doente. Nós não temos grandes doenças. Nós temos um sistema doente. Sistema doente. Tu me entendesse, João? Entendi. Não é possível ir em 10 meses, 18 mil pessoas consultarem em Porto Alegre. Uma consulta marcada pela Secretaria. É consulta. Tem uns acompanhantes, etc. Tem aquelas coisinhas amadas. Esse é o número de consultas? Não. Os passageiros de pessoas? Não, ali está incluído também uns 25, 30% nos acompanhando. Os ambulâncias. Que é um probleminha. Fora os carros que levam, fora as ambulâncias que levam. Então, essa reformulação, o Estado aumentando o repasse, o governo federal aumentando o repasse, cumprindo a Constituição, cumprindo a Constituição. Essa reorganização do hospital, a reorganização dos pós, em um ano ou dois, se Deus quiser, nós vamos estar melhor. Em um ano ou dois, se Deus quiser, nós vamos estar melhor. A reforma do hospital vai possibilitar, por exemplo, o retorno do raio-x. Claro. Reconstruir, como o senhor disse, o raio-x. Raio-x. Um novo aparelho de raio-x. Um novo aparelho de raio-x. Um bloco cirúrgico para pequenas intervenções. Isso. Já vai diminuir o número de pessoas que vai para Porto Alegre. Certamente, pequenas cirurgias vão ser feitas ali. Isso vai diminuir uma percentagem, né? Tem uma sessão de aparelhos ecográficos. Vai ter consultórios médicos adequados ali dentro. A recepção é completamente diferente da que havia. Nós tínhamos uma recepção ali inadequada. Foi adequada ao longo dos 60 e tantos anos, mas atualmente é inadequada. Eu tenho ido nos hospitais para ver como é, aonde funciona e aonde não funciona. A nossa vai ficar adequada, a nossa população. Quem vai ali não vai poder ir lá na sala onde está sendo feito um procedimento. Só o profissional, só os profissionais vão ficar trabalhando ali. O paciente chega ali, é atendido, é visto se é caso grave, é o método. Ele vai ter um cartãozinho vermelho se for urgência, amarelo se for urgência, verde e azul se não for urgência. E aí é atendido, quer dizer, ele está sentadinho ali com o ar-condicionado, com banheiro, com tudo. Primeiro a cicha vermelha, que são as coisas urgentes, ameaça de infarto, ameaça de rame, dores muito fortes, febre muito alta. E isso vai dar para dar uma arrumada no sistema. Eu quero ver, não sei se vou estar vivo ainda, para poder ver essas coisas, ver vocês tendo um melhor saúde em TAPS. Queria lhe agradecer, estamos indo para o minuto final do nosso programa de hoje. Sei que nós teremos mais dois, três programas para fazer sobre esse tema da saúde. Ele sempre será um tema polêmico, porque enquanto mais investir verba, mais verba é necessário. Novas tecnologias permanentemente surgem para garantir um melhor atendimento, mas a questão do médicos é fundamental. E o senhor está se mostrando otimista aí, com a presença agora do cubano, que está se reorganizando isso aí. Queria lhe agradecer mais uma vez e nos colocar à disposição aí para um outro momento nós retornar aí. Nós vamos estar acompanhando as obras da reforma do hospital. Feito a reforma aí, nós podemos dar uma sentada de novo e ver, bom, e agora? Qual é os próximos passos? Eu agradeço ao programa Conexão, à Lagoa TV, que eu só tinha ouvido falar, tinha visto até uma entrevista, a surpresa de ter sido convidado. O agradecimento muito grande, João, à tia, a toda essa equipe de jovens que estão mexendo nisso, e sucesso para vocês. Isso é fundamental à população ter informações. Nós ficamos muito por não dar informação. E no programa Conexão, a ideia é essa, né? Que a gente faça o debate, pergunte o que tiver que ser perguntado e que responda-se o que. Eu agradeço. Nosso compromisso é com o telespectador, né? Então, a gente busca fazer aquela pergunta que o telespectador gostaria que fosse feita. Às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. Um abraço. E o meu compromisso é com a verdade, é falar só a verdade. O que eu não sei, eu digo que não sei. O que eu não posso fazer, eu digo que não posso fazer. Só digo o seguinte, eu estou dedicado por um tempo agora muito curto, está chegando o meu fim de trabalhos aqui. Pouco tempo terminando a obra, termino meus compromissos, que era já... Era para ter terminado há dois anos, mas uma coisa puxou a outra, mas termina agora. E eu cumpro com a minha terra um momento de rara felicidade, poder fazer alguma coisinha pelos meus amigos, pelo povo e tal. Obrigado e encerramos com a trilha sonora de hoje, que é a grande Mercedes Sousa. Violeta Parra, era chilena. Violeta Parra, era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que quando os abro, perfecto distingo, o negro do blanco, e no alto cielo, seu fundo estrellado, e nas multitudes, o homem que eu amo. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.